Olá pessoal, bom dia. Estamos de volta aqui no It Club Night Vah do Tambaú Hotel para mais um exclusivo programa RC Vips, especialmente para você. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ricardo. Bom dia para você que está em casa. No programa de hoje, um leilão em prol do hospital Napoleão Laureano. Obras belíssimas do artista plástico Clóvis Júnior. E tem mais. Tem mais. Nós estamos comprando o coquetel da Bracol Revestimentos, que lançou muitas novidades em pisos e revestimentos. E também o lançamento do Jampa Rock Fashion, que bombou. Pois é, tudo isso a partir de agora, no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. É rock que vocês querem? Então tá. Lançado aqui em João Pessoa, lá no Atom Music Bar, o Jampa Rock Festival. Confira. Estamos aqui no lançamento do Jampa Rock Festival, no Atom Music Bar. E aqui comigo, o Fábio Henrique. Já vamos começar com ele, perguntando sobre essa grande novidade, que vai surgir, que vai acontecer, que vai nascer aqui em João Pessoa, em 4 de abril, não é isso, Fábio? É verdade. 4 de abril do próximo ano. Jampa Rock Festival, eu venho pra mudar e pra trazer a cena do rock mais uma vez. A gente sabe que o rock existe na João Pessoa, na Paraíba, mas já foi muito forte. E faltava essa lacuna. A gente espera preencher com um grande festival de rock. E é um grande festival, né? São grandes atrações nacionais. Verdade. A gente tem capital inicial, uma banda que há 5 anos não vem de uma pessoa. Os Paralômen de um Sucesso. Vitor Clay, que é um artista que está no auge hoje do sucesso. Valdonato, que é a nossa grande estrela do rock paraibano. E Pequeno Cavadão, que é uma banda que já faz parte da rotina dos paraibanos. Tudo isso num dia só, 4 de abril de 2020. Isso aqui é legal, Ricardo. A gente poder proporcionar um grande festival, com dois palcos, com uma grande estrutura, com um evento full time, que não para, com uma dinâmica muito bacana. As pessoas vão poder curtir, se divertir. Começa cedo, termina cedo, né? Isso é legal. Dá para todo mundo chegar com calma, ir embora para casa com calma. Se Deus quiser, a gente vai ter um grande evento. Vai acontecer exatamente aonde? Então, o espaço cultural é esse espaço bacana, que remete a toda a nostalgia que a gente teve nos anos 90, 80, do rock. E acho que não poderia ser um espaço melhor, com uma estrutura muito bacana. E a gente acha que lá realmente foi um espaço apropriado, adequado, para essa primeira edição do Jamparro do Festival. Essa é uma produção, mais uma produção, da Colônia Produções, né? Isso que é você e o Daniel Rodrigues. Isso. O Daniel, infelizmente, não está aqui agora, mas... A gente tem essa aposta nos grandes eventos, né? A gente já consegue fazer aí uma prévia bacana de carnaval com o Vumbora, junto com o pessoal da Mult e da Luan. A gente também tem a grande prévia, João Pessoa, que é o Forró da Capitá. E agora a gente traz essa novidade, que é o Jamparroque Festival. E agregando também o rock a esse calendário da cidade. Uma vez por ano, agora, João Pessoa vai ter um grande evento de rock. Muito bem. E hoje aqui, pessoal, no Atol, vocês reuniram a imprensa, alguns convidados, para lançar oficialmente e apresentar para a cidade esse grande projeto. Verdade. Não poderia ser um local diferente, né? O Atol é a melhor casa de uma pessoa do rock. É a casa do rock da cidade. É uma casa com estrutura bacana, agradável, com cerveja gelada, com rock and roll. Então a gente está muito feliz de poder ter lançado o evento justamente aqui no Atol. Muito bem. E quem quiser já poder saber mais informações desse grande projeto, já tem Instagram, não é isso? Já. A gente está nas redes sociais já com o arroba Jamparroque Festival, Colônia Produções. Também falar, Ricardo, que a gente lançou o primeiro lote de ingressos, já desde já. Já? E com preço diferenciado, promocional, com 20% de desconto, sem taxa de compra no site. Então o roqueiro já pode entrar agora no site ingressonacional.com e já fazer a sua compra, já reservar o seu espaço no Jamparroque Festival. É isso aí, pessoal. Olha, que notícia maravilhosa. Então você que está em casa nos assistindo, que gosta e é fã de rock, já pode aproveitar essa promoção. Já, já pode e deve garantir o seu ingresso mais barato, já garantiu o seu espaço nesse mega evento. E agora é só esperar, 4 de abril. Muito bem. Então a gente está aqui cobrindo e prestigiando esse grande lançamento. E tem mais aqui no Atol Music Bar com o Jamparroque Festival. E a gente está no ritmo do rock aqui. Aqui comigo é a Priscila Holanda, blogueira aí famosíssima. Toda no estilo também de rock, né? Rock and roll, no sangue, na feia. O que você achou dessa novidade para a cidade? Olha, está de parabéns trazer um evento desse forte para João Pessoa. Nós estávamos precisando, Ricardo, vai movimentar a cidade, reviver esse rock maravilhoso, clássico, faz a gente delirar. Mas parabéns, esse evento maravilhoso. É isso aí, só atrações nacionais, você viu? E de peso, né, gente? Todo mundo ama. Vai ser um sucesso, já é. Sucesso é você e eu quero mostrar o seu look. Olha só. Priscila, brigadão, viu? Bom te ver, viu? Bom te ver, meu amigo. Valdonado, uma das paraibanas convidadas para o Jamparroque Festival, que acontece agora em 2020, em abril. Muita emoção ser convidada para um projeto como esse, né? Muito feliz, claro. Ele está assim, junto de grandes nomes, nomes já consagrados do rock brasileiro. Está integrando essa line-up maravilhosa do Jamparroque Festival, 4 de abril de 2020. O nosso encontro está marcado lá no Espaço Cultural. Muito feliz de estar vindo com a bandeira do rock paraibano, né? Mostrando que a Paraíba não deve para ninguém em termos de rock and roll. Com certeza. E você vai estar abrindo aí grandes bandas nacionais, não é isso? Isso, exatamente. Já abri capital inicial outra vez também. Já abri outras bandas do rock brasileiro, da música brasileira. E é sempre uma boa oportunidade de estar ampliando o público, de estar tocando para uma galera massa. Muito bem. Val, parabéns, viu? Obrigado. Que você faça parte desse elenco estrelado. Não poderia ficar de fora de jeito nenhum. Não, com certeza. Estamos juntos, misturados. Vamos para frente. Vai ser massa demais. É isso aí. Jamparroque Festival, abril de 2020, lá no Espaço Cultural, não é isso? Vamos embora. Vamos embora. Vai ser massa. E aqui comigo, duas Misses Roqueiras, Natália Taveira e Kenia Araújo, curtindo aqui essa novidade maravilhosa, né? Maravilhosa, irmã? E já estamos no clima. Eu quero que abriu, chegue logo. Jamparroque Festival, você adorou essa novidade também? Eu amei, João Pessoa, estava precisando, né? Tinha todo mundo no rock and roll. Das atrações que vêm, qual que você mais gosta? Para-lamas. Amo para-lamas de sucesso. E você, das atrações? Ah, eu amo Capital Inicial, para-lamas. E qualquer um que vier, gente, a festa vai ser grande. Pessoal, isso aí, ó. Muita beleza, muito rock and roll. E eu quero mostrar para vocês o look delas, ó. Vamos mostrar o look agora? Vamos. E a gente encerra aqui no Atal Music Bar, mais um quadro, Vida Social, bombando com essas duas belezuras aqui, a Natália e a Kenia, aqui no lançamento do Jamparroque Festival. Que é ventaço, não é mesmo? Parabéns à Colônia Produções por trazer para João Pessoa o Jamparroque Festival. Gente, no próximo bloco, não sai daí, tem coquetel aí da Bracol Revestimento com muitos arquitetos e aquaradores numa noite, assim, super prestigiada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho